A questão do contexto é uma questão fundamental, e além de ser fundamental, ela é, apesar de ser fundamental, ela é desconsiderada, sobretudo pelos autores de livros didáticos no Brasil, quando fazem uso dessa carta para ilustrar esse período de 1500. Por quê? Então, como você mesmo falou, esse período de 1500 é um período caracterizado pelas grandes navegações portuguesas, é um período de disputa entre as nações europeias, sobretudo Portugal e Espanha. Espanha tinha dado um passo à frente dos portugueses quando conquistou, quando invadiu a área que passou a constituir o seu território colonial, e Portugal, por conta disso, estabelece um tratado com a Espanha, que é o Tratado de Tordesilhas, que é anterior, portanto, à escrita e à vinda de Cabral, à escrita da carta e à vinda de Cabral para o Brasil. E nesse tratado se definem fronteiras entre territórios ocupados e que viessem a ser descobertos, é isso lá dentro de uma visão europeia, por Portugal e por Espanha. Então, a carta está dentro de um contexto que é da efetivação de posses por parte de portugueses e de espanhóis em relação a essas terras, o chamado Novo Mundo. Então, a carta tem esse contexto inicial, que é de 1500, mas ela, para os brasileiros, ela reaparece quando, do processo de independência do Brasil e a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e com a criação desse instituto, é que a gente vai ter em 1861 a pintura de um quadro, que é o de Vitor Meleles, que vai se basear nessa carta para fazer lá a pintura da primeira missa do Brasil. E logo depois disso, esse mesmo instituto, ele vai fazer a publicação dessa carta, ela passa então a ser conhecida, porque ela não era conhecida pelos brasileiros, então esse instituto que ele é criado no período do Reinaldo Dom Pedro II, o Fério, então em 1877, essa carta é publicada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Só aí ela passa a ser conhecida pelos brasileiros. Mas esse reconhecimento da carta como um documento histórico e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, eles definem o seguinte, que essa carta passaria, portanto, a ser a certidão de nascimento do Brasil. Tchau, tchau.